É que eles tem um jeito, Isabela, diferente de brincar. Agora que eles tão brincando. E a Amora, ela tá pegando, já começam a dosar a força com ela, não tem? Pra ficar meio que igual. Tem a Isabela e o Rafael brincando. Eles brincam muito com a boca, e você acha ali que machuca, que dói? Não, é normal. Não sai nenhum ferimento no meu rio. Às vezes, tipo assim, corta uma bochechinha, alguma coisa, mas tudo sem querer. E isso é natural, se eles tivessem... Ela come latinha quando o meu pai está aqui.